Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleia Liller, eu sou maquiadora profissional desde 2014 e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês as minhas videoaulas. Não é um curso online, são videoaulas onde eu vou apresentar várias técnicas profissionais de maquiagem. Pessoal, não é um curso online, porque um curso online eu teria que estar avaliando o aluno para emitir um certificado. Então são videoaulas onde eu vou ensinar várias técnicas. Eu pretendo gravar um vídeo por semana ou dois vídeos por mês, não é uma assinatura mensal, são vídeos avulsos. Então é mais para quem está iniciando mesmo, não tem condições de pagar um curso ou para quem quer aperfeiçoar e também não tá com dinheiro disponível para pagar um aperfeiçoamento. Então vê a técnica que tem mais dificuldade, de repente tem curiosidade em aprender e vai estar lá disponível para vocês no valor de R$ 39,90. Então para quem quiser assistir esse vídeo na íntegra, sem cortes, o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês clicarem e adquirirem a videoaula. Para quem não tem interesse em comprar videoaula, pode continuar assistindo os vídeos aqui no YouTube. Eu não disponibilizo os vídeos na íntegra aqui porque os vídeos ficam longos e aqui o meu público não é só de maquiadores ou alunos, é um público que se identifica que gosta de maquiagem, mas não em si maquiadores. Claro que também tem muitos maquiadores que assistem, mas acaba ficando chato um vídeo assim, muito longo, né, para quem não tem interesse em realmente trabalhar com maquiagem. Então, para quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui para adquirir as videoaulas ou se não, continua aí e assiste o vídeo. Então eu vou iniciar o esfumado na diagonal com o pincel 136 da Dye Makeup e a sombra Soft Brown. Eu vou aplicar essa sombra com o pincel deitadinho bem na diagonal. Vou levando essa sombra até o pontinho alto ali da sobrancelha, que vai ser o meu limite para essa sombra mais clara. Agora eu peguei um pincel um pouco menor, esse é o 221 da MAC, e agora aquela sombra, aquele marrom mais avermelhadinho, mais laranja da paleta. Venho esfumando dentro da primeira cor, não posso invadir a primeira, eu vou esfumando um pouco abaixo, também na diagonal com o pincel bem deitadinho. Vou depositando cor, vou esfumando as bordinhas, vou girando o pincel para deixar esse esfumado bem leve nas bordas. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora ainda com a mesma paleta, eu venho com aquele tom de marrom mais escuro e com o pincel um pouco menor, esse é o 132, eu vou depositando agora dentro da outra cor. É uma cor dentro da outra. Começa grande, diminui e agora já estou esfumando bem menorzinho, ó. Tomando cuidado para colocar essas sombras sempre na diagonal. A gente vai trabalhar o esfumado inteirinho na diagonal. Ó, eu giro o pincel, né, para ir esfumando as bordinhas, vou girando ele e vou esfumando bem todas as bordas. Agora eu venho com esse tom de bege opaco da paleta da Tarte, né, que é a Tarte Letty. Vou depositando essa sombra no cantinho interno dos olhos. Eu não arrasto, eu não arrasto, eu vou depositando essa sombra. Depois eu venho com um pincel bem fofo. Esse é da Dye Makeup. Esse movimento, ó, de fora para dentro, varridinhas. Agora eu vou fazer um delineado gráfico, vou usar o delineador da Inglot e o pincel da ICO 8000. Eu faço um delineado como se eu estivesse fazendo um gatinho, só que ao invés de eu voltar e fechar o gatinho, eu levo ele mais retinho ali, ó, para criar o delineado gráfico. Aí, antes que esse delineador em gel seque, eu venho com o pincel de precisão, o pincel que eu vou usar, o 907 da Macrylan, e eu vou esfumar essas bordinhas ali, ó. Tem que ser bem rápido, porque esse delineador em gel da Inglot, ele seca bem rápido. Agora eu venho com o pincel da ICO, esse é um pincel também de esfumar bem pequenininho, e eu vou depositando a sombra preta nesse cantinho, já selando ali o delineador em gel. Eu não consegui fazer um delineado gráfico muito grande no olho da Camille, porque ela não tem, assim, muito espaço. Então, eu fiz ali de acordo com o espaço que eu tinha. Agora eu vou aplicar o delineador em gel na linha d'água e também um pouquinho por fora. Eu aplico o delineador em gel mesmo, não quis usar lápis dessa vez. O delineador em gel na linha d'água, ele fica bem mais resistente, né? Agora eu vou fazer o esfumado na parte inferior dos cílios, com esse marrom mais escuro da paleta T5 da Atelier Paris. Eu venho esfumando a bordinha desse delineador que a gente aplicou, venho esfumando com bastante leveza. Dou uma varridinha, porque essa sombra da Atelier Paris, ela esfarela um pouquinho, por isso a importância da pele tá bem seladinha. Quem tiver interesse em aprender a fazer essa maquiagem completinha, né? Com pele e tudo mais, eu vou deixar o link aqui abaixo, vocês podem adquirir a videoaula. Tem dica de produtos, eu mostro o vídeo na íntegra. É uma hora de duração a videoaula e eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. A máscara que eu vou usar é a The Falsies da Maybelline. Eu vou aplicar nos cílios inferiores e também nos superiores. Eu sempre aplico a máscara antes, quando eu vou aplicar cílios de mink, mink, fake, é claro, né? E pra não estragar mesmo os cílios, porque quando você começa a encher muito ele de máscara, ele vai perdendo o efeito, vai ficando feio. Por mais que limpe, não fica a mesma coisa, né? Então, eu sempre aplico a máscara antes. Tô aplicando aí cílios de mink, fake, já falei, né? Da Nina Beauty. Na verdade, eu usei dois cílios, eu uni dois pra ficar bem dramático. Eu gosto do efeito assim que dá os dois cílios juntos, porque um só já não tá o suficiente, né? Então, vamos colocar dois pra virar um leque esse negócio aí. Ai, gente, mas fica lindo, né? Se for aqueles cílios bonito, vai valorizar um monte a maquiagem. Tem uns que não dá, né? Mas esse aí é bem bonito. Vou usar o batom da Mariana Saad, esse é na cor Selfie. Ele é lindo demais, é um nude rosadinho e é o meu batom favorito da coleção dela. O vídeo foi esse, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, comentem, compartilhem pra me ajudar aí no crescimento, né? Nosso canal tá crescendo, eu tô bem feliz e pra mim é sempre uma alegria muito grande vir aqui e dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. Tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.